A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, saiu e caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocar, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus é chamado de Sermão da Igreja ou Sermão da Comunidade, quando nós aprendemos a prática da vida cristã. Quando o nosso Senhor ensina o processo do perdão, a necessidade de perdoar até 70 vezes, 7 vezes, é porque ele conhecia muito bem a natureza humana. sabia o que existe no coração humano. Às vezes acontece de alguém dizer assim, ah, mas eu não imaginava que houvesse ciúme, inveja, maledicência dentro da igreja. Pois é, é bom você saber que na igreja são as pessoas humanas que ali se encontram. São as pessoas humanas com as suas limitações, fragilidades, com seus pecados, são essas pessoas que são chamadas à salvação, como você e do mesmo jeito que eu. O exercício do perdão é um ponto alto da vida cristã. Jesus lá no alto da cruz não disse, perdoai-lhes porque não sabe o que fazem. Nós não experimentamos no dia a dia que na nossa família pode entrar o egoísmo, pode entrar a maldade, pode entrar o pecado, na nossa igreja também pode entrar. É desejo que isso aconteça? Não. Mas precisamos estar atentos para não ficar sem este dom precioso que é o perdão, que vai ao encontro do coração das pessoas e que estende a mão e ajuda a pessoa a se levantar. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida.